É que já tô fazendo o arroz, terminando, feijão tá pronto e o frango... Quando eu falo pra vocês as economias que eu faço, tudo que eu faço, é porque é verdade, eu faço na minha casa também e dá resultado. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje a gente vai fazer aí um vlog de rotina pra vocês, tá? Eu vi que vocês gostaram muito do vlog anterior, por isso que eu trouxe esse. Então é sábado de manhã, agora são umas... são oito e meia. E aí eu já dei uma organizada aqui, coloquei as cadeiras pra cima, que eu vou passar uma vassoura, porque, gente, eu terminei a limpeza ontem, né, a limpeza pesada da casa, mas todo dia tem alguma sujeirinha, alguma coisa no chão. Então eu vou dar uma varridinha, passar um paninho só por aqui. E aqui na minha cozinha eu tô com bastante banana madura, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer um bolo naquela forma redonda, depois eu mostro pra vocês. Aqui tem louça pra guardar, já vou secar e guardar se precisar. Vou virar a câmera, peraí. Eu tirei feijão também do congelador pra temperar e descongelar, né, e eu preciso até cozinhar mais pra poder congelar, que esse é o meu último. Porque, tipo assim, como eu tô fazendo dieta, eu não tô comendo arroz e feijão durante a semana. Tô comendo só a mistura e salada e legumes. Aí eu só faço no final de semana, mas esse é o último, talvez eu até cozinhe hoje. Tirei aqui, ó, coxa e sobrecoxa pra fazer assada, porém eu só lembrei de tirar hoje de manhã. Se você é dessas que esquece de tirar a mistura do congelador, coloca aqui nos comentários pra eu saber. Esse aqui tem mais ou menos 1kg, ó, deu 8,50. Deixa eu mostrar a forma do bolo que eu vou usar. Eu vou usar essa daqui, eu gosto muito dessas formas de furo no meio. Ai, gente, eu acho que o bolo fica muito mais gostoso, sério. Aí eu vou fazer só uma massinha na mão mesmo, bem rapidinho. Vou cascar as bananas, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, tá? Música 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 Gente, eu tô organizando as contas aqui, eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui é nossa conta de luz e a gente conseguiu reduzir, ó, o vencimento de 4 de maio ia vir, veio, né, 123 reais. Agora desse mês, mês que vem, né, no vencimento de 1 dos 6, vai vir, ó, 108 reais, tá vendo? Quando eu falo pra vocês das economias que eu faço, tudo que eu faço, é porque é verdade, eu faço na minha casa também e dá resultado. Conta pra mim quanto que vem mais ou menos da sua conta de luz aí, qual que é o valor que vocês gastam por mês que eu quero saber. Coloca nos comentários. Bom, pra fazer esse bolo, ó, eu descasquei as bananas, lavei e cortei elas assim. E aí a gente vai precisar dos ingredientes básicos pra fazer um bolo. Então aqui tem farinha, margarina, vai precisar de um ovo só, açúcar, canela, né, porque é bolo de banana, e fermento. Não tem o leite em casa, então eu vou usar a água mesmo, tá, que praticamente dá o mesmo efeito. Então primeiro eu vou cobrar o ovo. Opa. E aí eu vou colocar um pouco de açúcar. É tudo a olho que eu faço, porque gente, como a minha forma é pequena, não pode ser muita coisa, tipo duas xícaras, uma xícara. Então eu vou fazer só uma massinha pra ficar entre as bananas, porque esse bolo, esse bolo ele fica bem assim, mais a banana mesmo, não tanto a massa, sabe? Fica bem gostoso, já fiz de outras vezes, mas assim que fica mais fácil, eu consigo aproveitar mais as bananas, né, porque não estraga. E aí fica um pouco mais saudável, porque não vai tanta farinha e açúcar, vai mais a própria banana mesmo. Pronto, é só isso, eu só misturo. Aí eu vou colocar agora uma colher de margarina pra colocar aqui junto. Ou manteiga, tá, sem sal ou com sal, tanto faz, gente. Aí eu vou tentando misturar aqui um pouco. Agora eu vou colocar um pouco de farinha, bem a olho eu tomei, assim, mais ou menos, acho que sei lá, dá um, não sei se chega a dar uma xícara, gente. Coloco um pouco, a gente vai mexer. Agora eu vou colocar um pouco de água. Coloquei aqui um pouco mais de farinha e um pouco mais de açúcar, porque eu achei que tava dando muito pouco. Mas aí ficou assim, ó, essa massinha. Agora eu vou pôr canela. E depois eu vou pôr um pouco de fermento. Uma colher, mais ou menos, de fermento. E aí a massinha vai tá pronta e eu vou mostrar como eu vou fazer a montagem pra vocês. Untei a forma e aí eu vou intercalando assim, ó. Eu vou pôr um pouco de massa. E aí eu vou pôr uma camada das bananas. Eu gosto da forma redonda, porque aí ela me permite eu fazer as bananas assim, porque a banana é levemente arredondada. Aí fica mais fácil. Terminei de colocar as bananas aqui. Eu tinha muita banana, por isso que eu coloquei tudo, tá? Mas você pode fazer com menos banana, se você tiver. E aí agora eu vou colocar, polvilhar a canela aqui por cima. E vou colocar pra assar. Gente, olha como meu bolo ficou. Aqui, ó, cheio de bananas. Tá até saindo fumaça. Meu marido disse que tá aprovado. Fica bem cremoso. Eu coloquei bastante banana, né? E a massinha ficou assim, ó. Bem fofinha. Aqui é o fundo do bolo, né? Eu virei aqui, mas ele tá cheio de banana. Se você quiser deixar mais bonito. Tem banana aqui também. Aí aqui já tô fazendo o arroz, terminando. O feijão tá pronto. E o frango deu certo. Ele tá assando ali, ó. Já almoçamos. Só que a minha máscara aqui já, eu tô saindo de casa. Vou lá na minha mãe. Porque agora a gente pegou o hábito de todos os sábados assistir uma série juntas, né? Então eu, minha mãe e minha irmã lá na casa da minha mãe. Gente, a casa da minha mãe é muito perto. Tipo, cinco minutos daqui, né? Então eu vou a pé bem rapidinho e lá vou filmar mais pra vocês, tá? E aí todo sábado a gente assiste uma série de um capítulo. Que a gente maratona a série toda. Tipo, eu vou agora, que é hora do almoço. É quase uma hora da tarde. E até a noite a gente termina de assistir. A gente assistiu duas séries muito legais. Eu indico pra vocês uma é Segurança em Jogo. Muito legal. E a outra é O Golpe do Amor. Também muito legal. Se vocês querem fazer assim uma Netflix aí com a família de vocês, eu super indico. São séries de uma temporada. Uma tem seis capítulos, a outra oito capítulos. É bem legal. Cheguei aqui. Olha só que coisa mais linda, gente. Essa menina. É a Mel. Oh, Mary. Fala oi. Fala oi pro pessoal. Coisa fofa. Minha mãe tá aqui. Oi, gente. A minha irmã, Michelle. E eu cheguei. É tudo montado já aqui, ó. Aqui é da Mel. É do irmão. Minha mãe vai ficar ali. A mim e o meu pai tá ali. Vem, pai. E ae, dá tchau. E a TV tá aqui, ó. E hoje a gente vai assistir Não Fale com Estranhos. Gente, já acabamos de ver a série. Foi muito legal, né? Vocês gostaram? Oh, adoramos. Sim, muito bom. Assistam. É, recomendamos. Recomendamos. E minha mãe tá me levando lá agora. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você assistiu até o final, coloca aqui a hashtag vlog da Ana, que eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!